Olá! Sejam bem-vindos a Natal da Clare! Sim, preparei uma série de receitas pra vocês que durante esse mês de dezembro vocês vão aprender pra fazer pras festas de final de ano. Então seja a ceia de Natal, ou de Ano Novo, ou até para almoços especiais aí de 2023 que logo chega. Hoje eu vou preparar pra vocês uma perna de cordeiro. Você conhece cordeiro? Cordeiro é um ovino que nada mais é que o filho da ovelha com o carneiro, só que pequenininho. Então até um ou dois aninhos de vida a gente chama de cordeiro. É uma carne super tradicional. Eu fiz ano passado na minha casa, minha família amou, então resolvi gravar pra vocês porque não tem mistério nenhum. Então pra gente temperar essa perna de cordeiro, o que a gente precisa fazer? Uma marinada, né? Famosas receitas de vidalho ou marinadas. O que que são? São temperos que a gente bate, que a gente processa, que a gente mistura e mergulha essa carne, mergulha essa proteína pra atingir os maiores sabores que a gente deseja nela. Então normalmente, em assados de final de ano, a gente costuma temperar entre 12 horas até 24 horas de levar esse assado pro forno. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma marinada super simples. Obviamente o meu cordeiro já está ali, prontinho só pra ser assado. Já vou mostrar pra vocês, porque eu quero que vocês vejam a coloração que ele fica quando a gente usa a marinada à base de vinho tinto. Então vou explicar como que faz uma bela marinada, vou colocar os ingredientes aqui embaixo e vocês vão ver que é super simples. Você pode usar pra aves, pra carne suínas e até pros ovinhos. Então, olha lá. Vou começar com o vinho tinto no liquidificador. A gente vai usar uma garrafa inteira de 750 ml. Como o meu já está ali marinando, tô colocando só uma pequena amostra pra vocês verem o processo. Gente, quando a gente vai fazer uma marinada à base de vinho, ou quando a gente vai usar vinho pra qualquer tipo de comida, refeição, prato, enfim, a gente não pode usar vinho ruim. Sim, vinho ruim dá um resultado ruim na comida. Então não existe, ah, é o vinho do tempero, aquele vinho mais safado que tem no mercado. Não precisa. Não precisa também comprar o mais caro do mercado. Claro que não. Você pode comprar aí com custo-benefício bacana, dos mais baratos. Porém, não comprem ruim. Porque assim, em vez de uma ressaca aí à base de bebida, vai dar uma ressaca à base de comida. Então, pra fazer uma boa refeição à base de vinho, a gente tem que ter vinho de boa qualidade. Quando a gente fala no chinto, sempre seco, jamais suave. Então lembre-se, vinho seco, de boa qualidade, de boa procedência. Coloca no liquidificador e vou entrar com bastante cebola, tá? Pra aquela peça que eu vou mostrar pra vocês, usei quatro cebolas enormes. Como aqui eu tô diminuindo as porções, vou colocar só um pouco. Suco, bastante cheiro verde, sal, pimenta do reino e vou bater pra formar como se fosse um suco de tempero. Não coloco muito mais tempero do que isso, vou explicar o porquê. O próprio cordeiro já tem um sabor super característico, né? Já é uma carne um pouco mais forte. E nas festas de final de ano, a gente acaba misturando várias coisas juntos. Então se a gente faz uma coisa com um gosto, com um sabor muito predominante, acaba roubando a cena dos outros pratos também. Esse aqui vou processar rapidinho no liquidificador. Caso você não tenha liquidificador, vai no processador que também dá. E ele vira esse sucão aqui à base de temperos. O meu já está maneirando desde ontem, dentro da geladeira. A gente, nada de deixar as carnes fora da geladeira, cheio de tempero, porque essa carne pode se deteriorar. Tá? Ainda mais nessas épocas que tá bem calor por todo o Brasil. Coloquei esse sucão ontem aqui, esse temperão ontem, nessa assadeira. Coloquei o bichinho, coloquei folhas de louro. Eu não bato as folhas de louro no liquidificador, porque elas tendem a amargar a preparação. Então eu deixo as folhas aqui mesmo, tem várias nesse temperão. Dou umas furadas nele, né? Com delicadeza e força ao mesmo tempo. Só pense em coisas boas e vai dando uma socadinha nele, pra agregar todos os sabores dentro. Coloco esse temperão em cima e vou virando aí a cada duas, três horas. Deixo de um dia pro outro na geladeira e depois eu levo pra assar. Eu deixei esse filme plástico pra mostrar que ele vem normalmente na perna. A gente não pode assar com isso, tá? A gente tem que retirar o filme plástico, senão ele vai derreter e estragar a nossa carne. Então é isso, tá? De um lado, depois ele aqui do outro. Tá vendo? Olha a minha folhinha de louro. Vocês vão ver que a carne já tá bem arrucheada por conta do vinho. Claro que eu não vou perder esse temperão. Vou colocar mais um pouco por ele. E aí vocês vão me perguntar, claro, e por quanto tempo ele precisa assar? Geralmente em fogo médio, todos os assados levam uma hora pra cada um quilo. Então se eu vou assar 10 quilos de pernil, seriam 10 horas. Para 2 quilos de ave, 2 horas. E assim por diante. É claro que depende do seu forno, né? Da sua capacidade, se agar, se é elétrico. E o tamanho da peça interfere muito. Quanto maior a peça, mais difícil o ar quente entrar por dentro dele e cozinhar a peça inteira. Então a gente tem que ir devagarinho e ver se já está soltando por todo o osso. Vou dar mais uma dica pra vocês. Essa perninha aqui, o ossinho, ela não tem muita carne. Então o que acontece? Ela tende a queimar. Então vou fazer como se fosse uma roupinha nela. Tampar essa perninha pra perninha sair bonitinha e assadinha junto com o meu assado. Não se esqueçam que na hora de servir a gente precisa retirar esse papel alumínio. Começo a primeira horinha do meu forno com a assadeira fechada no papel alumínio. E depois eu retiro pra dourar. Gente, cordeiro completamente assado. Ele ficou quase que 3 horas em fogo bem baixinho. Eu venho com a ajuda de uma luva de silicone e pego pelo osso e já transiro pra uma travessa. Tiro esse papel alumínio, certo? Olha o ossinho como ele fica bem fininho, coitado. E aí a gente monta com esse molho. O que eu costumo fazer? Se você jogar ele por cima, ele vai ficar cheio de pedacinhos. Então eu gosto de dar uma engrossada nesse tipo de molho e dar uma peneirada nos temperos. Então vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu venho com a ajuda aqui de uma concha. Passo todo pela peneira. E aí eu deixo só a parte líquida dentro. Aqui eu derreti manteiga com farinha de trigo, como se fosse a base do molho branco. Sabe o que a gente já aprendeu no vídeo do molho branco? Isso chama sihu. Nada mais é que a farinha de trigo com a manteiga aqui queimada. Ela vai engrossar o meu molho. Então eu tenho que dar uma bela de uma cozida aqui nessa farinha pra não ficar com gosto de farinha crua. Então aqui ó, a manteiga já tá bem dourada junto com a farinha. Vou entrar com o líquido. E aí misturo bem. Você pode fazer com aves, com porco, tudo aquilo que vai uma bela marinada, peneira e faz um molho. Ou se você preferir com bastante pedacinho de tempero, você pode também, em vez de peneirar, só engrossar. Tem gente que faz com amido de milho, né? Então coloca aqui todo o líquido e aí mistura com amido de milho. Também dá. Eu prefiro com a farinha. Acho que fica um molho mais gostoso e encorpado. Vocês viram como é fácil fazer um cordeiro assado? E olhem só como ele fica lindo. É super tradicional pras festas de final de ano ou até pra pequenas comemorações. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Ah, e deixe seus comentários. Eu vou ficar super feliz em saber se vocês gostaram.